Oi e aí pessoal, aqui é o Giovanni, plantorista de matemática do Poliedro. Vou resolver agora o exercício 9 do livro 3 do pré-vestibular, edição 2020, frente 3, capítulo 10, da página 137. Nesse exercício é dito que P é um planeta que descreve essa órbita dessa equação, inclusive ele dá no enunciado o plano cartesiano com essa órbita. Diz também que o centro do plano cartesiano, a origem do plano cartesiano, que é onde está o centro dessa elipse, é uma estrela, que ele chamou ali estrela O, e daí diz que em relação ao eixo X, OP, ou seja, esse segmento, a P é a distância da estrela até o planeta, formam ângulos de π sobre 4 com a reta X, com o eixo X. Quando a gente para para pensar nisso, perceba que essa reta Ox, que eu chamei de R, passa pela origem, ou seja, tem coeficiente linear igual a zero, e coeficiente angular é a tangente do ângulo que ele dá, tangente π sobre 4. Como tangente π sobre 4 é 1, então essa reta OP é essa reta Y igual a X. Como a gente quer, a partir dessa reta, que ela cruze em cima da elipse, então a gente pega essa informação e substitui na equação da elipse, ou seja, por exemplo, no lugar do Y, eu vou jogar X, e que vai dar uma equação quadrática em X. Quando a gente resolve, tecnicamente aqui, quando eu fosse tirar a raiz, no que eu vou simplificar, quando eu encontrasse X quadrado igual a 20, quando eu tirasse a raiz, eu precisaria do mais ou menos. Mas eu não preciso, porque a gente no enunciado vê que P é um ponto do primeiro quadrante, então tanto X quanto Y são valores positivos, por isso que aqui a gente não aparece mais ou menos, especificamente porque o ponto P é um ponto do primeiro quadrante. Mas como X e Y são iguais, então as coordenadas desse ponto P vão ser 2 raiz de 5 e 2 raiz de 5 nas duas coordenadas. Agora sim, se ele quer a distância do planeta A estrela O, é só fazer a distância de ponto a ponto. O planeta está nessas coordenadas, A estrela O é nossa origem, portanto coordenada 0,0, então vamos fazer variação de X ao quadrado, mais variação de Y ao quadrado, tudo na raiz. Aqui vai dar raiz de 40, que a gente fatora, vai dar 2 raiz de 10 em milhões de quilômetros. Espero que tenha ficado claro, bons estudos.